Olá, boa noite! Estou aqui mais uma vez na casinha da Cris e hoje eu vou trazer uma receita maravilhosa para vocês, arroz de forno. Bora lá? Arroz que a minha filha fez e não ficou muito bom, aí para não jogar fora eu vou aproveitar ele. Já está temperadinho com alho, aí eu vou usar duas linguiças calabresa, duas colheres de molho de tomate, queijo muzzarela, uma cenoura ralada, uma latinha de milho verde, ervilha, cebola picada, uma cebola picada e meio pimentão picado. Agora vamos fritar a linguiça, está bem fritadinha Pronto, já está douradinha, agora vou colocar a cebola, uma cebola inteira picadinha. Deixa dourar, não precisa colocar sal porque já tem sal no arroz e a linguiça calabresa ela é salgada, então não precisa você colocar sal. Pronto, agora eu vou jogar a cenoura, uma cenoura ralada. Pronto, mexe a cenoura, junto com a cebola tudo, olha como está ficando lindo, bonito. Agora eu vou jogar o pimentão, meio pimentão picadinho. Nossa senhora, olha o cheirinho que está vindo, está uma delícia. Esse aqui é um arrozinho de forno, aquele arrozinho que sobra, que a gente tem dó de jogar fora. Vai só aguardando a geladeira e vai dar uma coisana. Dá só uma refogadinha para colocar os outros ingredientes. Pronto, agora vamos colocar a ervilha e o milho verde. Vamos colocar o arroz. É um arroz muito simples e não sai caro no bolso e muito gostoso. Aí você pode temperar arroz assim, tem uma linguiça, tem um frango desfiado, aí você pode aproveitar o arroz. Tem vários, vários jeitos. Você pode fazer com carne moída e assim vai. Eu escolhi fazer com calabresa desse jeito, né? Eu escolhi a calabresa porque a minha filha gosta muito de calabresa e ela, não mãe, bora fazer de calabresa. A gente não vai comer um frango todo dia e a senhora vai fazer de frango. Aí eu fiz o jeito delas. Pronto, tá? Como eu lhe falei, eu falei, não precisa colocar sal. Porque já é sal. E o motor vai ter um quanto? Pronto, agora deu ponto e vamos montar. Já já eu volto para mostrar para vocês como ficou. Vamos montar agora. Para finalizar, vamos colocar o queijo mussarela. Prontinho, aí aqui eu já coloquei o queijo. Aí agora eu vou colocar no forno só para derreter o queijo gratinado, aquela gratinada. Já já eu volto. Depois de 15 minutos, tá aqui o resultado. Vou tirar aqui um pedacinho, um pedaço para mostrar para vocês. Eita, mas tá lindo! Nossa, toma Nicole, sai da geladeira. Vai estar lindo e gostoso. Pois é, esse foi o meu prato de hoje. Espero que vocês gostem. E só. Tá aqui, eu vou experimentar agora. Hummm Tá bom, gente Vai, ficou ruim? Não, não tomei não Ficou gostoso Tá uma delícia E quente também Eu peço pra vocês Compartilhe, curta e ative o sininho Pra cada vídeo que eu postar Vocês...